Compete a Comissão de Obras, Serviços Públicos e outras atividades emitir pareceres sobre todos os processos ligados à realização de obras e execução de serviços pelo município, autarquias e concessionárias de serviços públicos. Atualmente, a Comissão tem a seguinte formação. A vereadora Karina Caroline é a presidente. Os membros são os vereadores Celso Peixão e Bruno Moura. O suplente da Comissão é o vereador Anderson Branco.